A mulher de 37 anos não esconde o sofrimento pela perda do marido. Adalberto Torquato trabalhava como carpinteiro numa obra do bairro 7 de setembro, quando caiu no último dia 23, de uma altura com mais de 10 metros. Ele foi levado por volta das duas e meia da tarde para o hospital de Gaspar, onde lá ocorreu uma sequência de erros. Aparentemente o médico disse que ia fazer uma sutura no braço, que ia imobilizar aquele braço para fazer uma cirurgia que não tinha muita urgência, que podia ser depois, e que ele estava liberado. Simplesmente assim? Sim. Ele falou comigo que ele ia para casa, aí a enfermeira me pediu as roupas para colocar nele, e quando a gente foi para a roupa que ele foi piorando, porque ele já estava com essa hemorragia. Foi uma sequência de erros, o atendimento aqui no hospital, e o SAMU de imediato teve que ser recusado a fazer o transporte dele para o outro hospital com mais recurso. E a fatalidade, né? Adalberto era paulista e tinha 37 anos, sendo 15 como carpinteiro. Na próxima sexta-feira, dia 31, o casal completaria 16 anos de casados. Da união, nasceram cinco filhos. O mais velho tem 15, e a mais nova é um bebezinho de seis meses. E aí eu não sei, né? Só Deus agora para ajudar nós. Só um médico? Só, e não é? Tu entra ali para dentro, tu não é atendido. Não é atendido? Não, eles te jogam em uma sala ali, aí depois eles te jogam em outra sala lá, até outro enfermeiro ver o que tu tem para te passar para o médico. Ah, e vão te jogando de sala em sala? Isso, isso vai levar mais de umas duas horas para tu me atender ali. Ah, só vou de... Faz muito tempo que o senhor está aqui esperando para ser atendido? Eu estou aqui desde as seis e meia. Desde as seis e meia da tarde? Agora que a sua mulher foi atendida? Agora que ela é, tio. Já são 11 horas. 12 horas, tá bom. Este dia é o Blumenau, e meia hora foi atendido. Em comparação, no Santo Isabel é o outro. Foi no Santo Isabel e meia hora foi atendida? Meia hora. É, aqui nós estamos três horas esperando. Olha, o menino vomitando ali, tudo, e eles não colocam na frente, eles não veem. Eles não passam na frente, cara. Não, eles não passam, o menino está passando mal também. Nossa equipe recebeu esse vídeo, que consta a demora do atendimento no hospital. As imagens foram flagradas no último sábado, dia 25, por este morador da localidade de São Pedro. Anderson levou a esposa de 27 anos para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 20 horas e 15 minutos. Shirley Sidiane Bornhausen estava vomitando bastante e com forte dores nas costas. Porém, saiu apenas à meia-noite. Ele respondia assim, ó, infelizmente que os enfermeiros têm que esperar, que a menina da atendente ali, ela foi muito mal educada. Então, ela, assim, tem que esperar, tem que aguardar, que não é bem assim, tem um monte de gente doente, coisarada. E tinha muito serviço aí de urgência? Não tinha nada de urgência, assim. O caso mais grave era, acho que, do menino que estava do lado, que estava com bronquite, que não conseguia respirar direito, e da minha mulher. Assim, pelo que eu vi, assim, né. E o mais caso ainda era do menino, que acho que necessitava de urgência muito mais do que a minha mulher. Então, por ser uma criança, teria que dar prioridade para ele, mas ficou lá um bom tempo esperando e nada. Nós saímos e o neném ficou ali, a criança ficou ali esperando ainda. Eu acho que isso aí é uma falta de educação com o povo gasparense. Entramos em contato com o hospital. Quem nos respondeu foi a gerente de enfermagem, Maria Giovanni Bolomini, que, por e-mail, explicou o ocorrido. Segundo ela, Shirley foi atendida por volta das oito e meia da noite para aferir os sinais vitais. Após a triagem, a paciente foi direcionada à sala de espera para atendimento médico. E continua, abre aspas. Sabemos que, nestas condições, a percepção do tempo torna-se imensuráveis, onde uma pequena fração de tempo pode se tornar incalculada. Fecha aspas. Sobre mau atendimento, a gerente de enfermagem diz ter havido uma interlocução equivocada entre as partes, trazendo múltiplas interpretações. Em relação ao caso do carpinteiro Adalberto, o hospital encaminhará a resposta na tarde desta terça-feira, 28. Na quarta, publicaremos o material. Música